Você é assim, um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo, o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa Eu penso em você desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo, o meu amor Que não é?